Olá meu povo, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Fazendo um vídeo aqui diferente, deitado aqui na rede E dizendo pra vocês que esse dia não gravei vídeo porque tô um pouco enferma, né? Mas o Senhor está no controle de tudo, da minha e da tua vida, né? Sempre E vamos ser grato ao Senhor Mesmo passando por luta, por dificuldade, seja qual for a luta Seja qual for a dificuldade, mas seja sempre grato a Deus Coloque sempre Deus em primeiro lugar Então esse dia eu não fiz vídeo, né? Porque estou um pouco enferma Mas sempre grato a Deus Porque eu sei que tem pessoas que estão passando por luta maior do que a minha Tem pessoas que estão passando por enfermidade muito mais grave E eu estou aqui para dizer que o Senhor, Ele é bom Que eterna é a misericórdia dEle para com a nossa vida Então se eu estou passando aqui nessa manhã É porque o Senhor é bom Porque Ele cuidou de mim Da minha casa, da minha família E tá cuidando de você aí do outro lado Então mesmo nos momentos difíceis Vamos ser grato a Ele Porque Ele está do meu lado e do seu lado Ele está cuidando de nós Ele está segurando a nossa mão Ele que tem nos fortalecido Nos guiado Abençoado a mim, a minha família Abençoado a você e a sua família Então vamos ser grato a Ele Então estou passando por algumas enfermidades Mas as enfermidades Elas vêm não para nos matar Mas para nos mostrar Que nós somos dependentes do Senhor Que ai de mim Ai de você Se não fosse o Senhor na nossa vida Então estou passando por enfermidade Com a minha saúde Estou Mas eu sei que Deus é comigo Deus Ele tem me fortalecido Deus Ele tem guardado a minha vida E que eu seja grato a Ele por tudo E que tudo seja para honra Para a glória do Santo Nome do Senhor Então vamos ser grato ao Papai do Céu Por mais um dia Que Ele nos Nos dá Então o vídeo hoje é somente falando Do amor de Deus Da misericórdia de Deus Para com a nossa vida O quanto Deus nos ama O quanto Deus Ele tem sustentado a nossa vida E eu sempre estou tendo luta Com a minha saúde Mas o Senhor Ele é bom Ele é bom Porque Ele me permitiu mais um dia Mais um dia para glorificar o Santo Nome do Senhor Ele fala que Todo aquele que tem fórego Louve ao Senhor Então você que está respirando Deus lhe deu mais uma oportunidade Fale do Senhor Diga o quanto Ele é bom Não olhe para a luta Mas olhe para aquele que pode vencer a sua luta É Deus Então gente Eu sou uma pessoa muito grata a Deus Muito grata Muito grata E eu sempre vou falar isso nos meus vídeos Porque eu sei Da onde o Senhor me tirou Eu sei quem sou eu hoje Eu sou uma serva do Senhor Não porque eu seja melhor do que as outras pessoas Mas porque O Senhor nos ama É o amor dEle Que nos faz Servir a Ele Então a palavra do Senhor Também vai falar Os dois Os dois mandamentos mais importantes Que Ele fala para mim e para você Amará o Senhor teu Deus De todo teu coração De todo teu entendimento De todas tuas forças E o segundo mandamento Semelhante a esse Amará o teu próximo Como a ti mesmo Então o Senhor Ele sempre nos recomenda Para nós amar A Ele Sobre qualquer coisa Botar Ele em primeiro lugar Antes de qualquer outra coisa Você tem que colocar Deus Acima da sua família Depois vem a sua família Mas primeiro Deus E amar o nosso próximo E amar o nosso próximo Desejar o melhor Para o nosso próximo Orar O Senhor até nos recomenda Ele até fala Que é para mim e você Orar pelos nossos inimigos Isso mesmo O Senhor também fala isso Na sua palavra Vamos orar pelos nossos inimigos E você tem coragem De orar pelos seus inimigos Desejar o bem A quem que faz o mal Mas é isso que o Senhor fala É isso que o Senhor quer que eu e você faça Orar por aqueles que nos perseguem Orar por aqueles que nos odeiam Eita Só Jesus para botar esse amor Dentro de nós Para que nós venha Amar o inimigo Orar pelo inimigo Porque o Senhor fala que A vingança pertence a Ele Só a Deus pertence a vingança Então nós não devemos se vingar De quem nos faz o mal Ao contrário Nós temos que orar por Ele Orar pelos nossos inimigos Aquele que levanta falso Testemunha contra nós Aquele que nos odeia Aquele que nos faz o mal Aqueles que tem inveja Da nossa vida Aquele que deseja o mal Para mim e para você Esse nós temos que orar por eles Que Jesus maravilhoso Né gente Então que nós possamos orar Pelos nossos inimigos Pelos nossos perseguidores Né Então vamos orar Vamos orar por aqueles que nos desejam mal Aqueles que Que não quer que você realize seu sonho Ore por eles Tá certo? Então é isso minha gente É um pequeno vídeo É um pequeno vídeo Eu tô aqui na rede 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 Então é isso minha gente Quero aqui desejar um feliz ano Pra todos vocês Com muita paz Com muita saúde Alegria Felicidade Que só vem do Senhor O mundo não traz alegria Mas sim a alegria Que vem do Senhor Jesus Porque é uma alegria É verdadeira É uma alegria Que não tem fim A alegria Que vem do Senhor Jesus A alegria do mundo Ela é passageira Mas a que vem do Senhor É para sempre Né Então vamos alegrar no Senhor Então é isso minha gente Tô enferma Mas o meu Deus tá cuidando O meu Deus tá curando Eu creio Em nome de Jesus Deus é bom Deus é maravilhoso Minha gente Então Todo vídeo que eu trouxe aqui Gente É falando de Deus Porque É uma gratidão muito grande No meu coração Por tudo que Deus tem feito Por tudo que Deus tá fazendo E por as coisas que Deus ainda vai fazer Eu já estou alegre e agradecida a Ele E sempre dizendo pra vocês Que nós Temos que adorar a Deus Não por as coisas materiais Que Ele nos dá Mas pelo que Ele representa na nossa vida Pelo que Ele é na nossa vida É dEle que vem a minha E a tua força É Ele Tudo é Ele na nossa vida Amém Então é isso minha gente É um vídeo pra conversar com vocês Né Falar o quanto eu sou grata a Deus Por tudo E o último vídeo aí Que eu fiz Mostrando os tijolos Né Falando pra vocês Que eu quero fazer um quarto aqui Né Nessa sala grande aqui Vai ser o meu quarto E muitas amigas E muitas amigas botaram mensagem bonita Né Comentário Eu quero dizer pra essas amigas Muito, muito obrigado Pelas suas palavras Pelo Pela Como é que diz As palavras que vocês Escreveram lá Dizendo que vai dar certo Dizendo que Deus vai realizar os meus sonhos E eu digo pra vocês Deus Ele realiza sonhos Ele realiza o meu E vai realizar o teu também Aí do outro lado Que Deus Derrame as bênçãos do Senhor Sobre cada uma de vocês Que comentou no meu último vídeo Que eu mostrei os tijolos Muito, muito obrigado Amigas e amigos Eu sei Que vocês se alegrem Com as minhas conquistas E eu também me alegro Com a conquista de vocês Que nós possamos estar aí Firme e forte Nesse 2024 Em nome de Jesus E a obra aqui Não começou ainda, gente O homem até queria vir fazer O pedreiro Mas tá faltando Faltando cimento Faltando cimento E também o dinheiro De pagar A diária dele, né? Porque A gente acha que vai levar Um dia e meio aqui Pra fazer esse quarto Então tem que ter dinheiro, né gente? Mas vai dar tudo certo Já deu tudo certo Para a honra Para a glória Do santo nome do Senhor Então é isso Cheiro no coração De cada um de vocês Meu povo lindo Maravilhoso De cada um de vocês